Bom dia, pessoal! Começando o vlog de hoje com essa imagem de pão de queijo, olha. Os pão de queijo estão crescendo cada vez mais. Gente, eu não sei o que aconteceu. E o pão de queijo que a gente compra, ele não fica muito grande, fica bem pequenininho, né? E ele ficou grande. Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho. Aí eu vou almoçar pra vocês, ó. Tentando leitinho, não fui na leiteira. Vocês não se consideram essa panela. Isso aqui. Considerem. E aqui, pessoal, o tamanho do meu café, né? Olha, essa xícara vinda que eu vou usar é hoje, né? Que eu comprei ontem no Hacuã. Temos cafezinho do Brasil. PILÃO. E temos tipo creme de cheese. É frit cheese. É tipo um creme de cheese. Isso daqui é manteiga. Esse aí é espantão de margarina. Pessoal, temos uma moçarela também do Brasil, né? Tudo para o nosso cafezinho ficar mais saboroso. E um litro de café. Bom, galera, e esse é o nosso pãozinho de queijo bem crocantezinho, gente. Ele cresceu demais. Não sei o que aconteceu hoje, olha. Mas o pão que ele explodiu, né? Não, não, não. Vamos comendo, né? Tem agora, colocamos a baguete chamada da padaria, né? Da japonesa lá, que é muito boa. Para dar uma tostadinha para ficar crocantezinha, né? E vamos comer, será que mais? Olha, gente, essa aqui é a nossa barandinha pegando solzinho, né? Hoje está um dia de sol, porém não está calor. Tá quente, tá frio, ó, quente. Tá frio demais, gente. Tá tipo uns... Acho que uns 10 graus também, né? Aqui é tudo da vizinha. Minha escadeira pela frente, né? Olha, o céu está super bonito. Olá pessoal, estamos aqui hoje, de novo no futebol, diretamente do nosso canal que está gata. Isso é para vocês, eu vou mostrar os meninos jogando bola. Bora lá? Olha, está o mar, meu maridinho, o gol. Olha lá. O Gabriel, meu filho lindo. Ai meu Deus, a bola veio feira. Gente, e aqui está um dia de sol, porém está muito frio, né? Quantos graus está hoje, Sandra? Você sabe? Está 11 graus, tudo lindo. É, fala oi para o canal. E aí, temperatura de 6. E aí, Gabriel? 10, 10, 8, com temperatura de 6? Isso. Não está aqui o frio, não. Olha as montanhas lá, tudo vermelhinho, olha que lindo. Olha que lindo, gente. Outono. Outono aqui no Japão, pessoal. Aqui é onde os meninos jogam bola. Aí, onde chegou o Jitshan e a Batchan. E aqui é aquela mata que eu falei que não é mata-tlântico, mas é uma mata. Ali tem uma pessoa dormindo dentro do carro. E os meninos jogando. E a Sandra fazendo transmissão ao vivo. Ao vivo, porque está todo mundo dormindo no Brasil essa hora. O que adianta fazer? E aí, gente? E aí, galera? Curte a página. Curte a página. Curte o Brasileiros em Cobre também. E o nosso canalzinho que está gata isso. É as transmissões ao vivo. Bora. Gente, olha o cabelo. Hello, pessoal. Agora estamos aqui no mercado de congelados. E eu estou congelada. Olha o nariz vermelho. Tipo, está muito frio lá fora. Vocês não têm noção. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Mas algumas coisas importadas, né? Tipo, brasileira e outras coisas, entendeu? Eu tenho um tico de ficar mexendo o cabelo. O Gabriel fala que eu tenho esse tico. Mas é que eu estou arrumando e falando ao mesmo tempo, entendeu? Então, aí eu vou fazer umas compras aqui no mercado, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Só um pouquinho assim, né? Tá bom? E bora lá. Aqui é o Nelson. Aqui temos... Não é só congelados, pessoal. Temos frutas, abacaxi. Temos banana. Aqui tem verduras também, né, gente? As partes de vegetais. Banana e tal. Kiwi, né? Olha o kiwi aí, Gabriel. Você gosta de kiwi? Não, sim. Laranja. Mas detalhe, a laranja não é boa quanto a do Brasil. A laranja é perna. Da Austrália. Ah, da Austrália. Será que é igual do Brasil? Não. Devemos experimentar qualquer dia, né? Porque aqui do Japão é muito ruim, gente. A laranja. Eu não posso acelerar muito o caminho, porque senão deve começar a encinar. Tem umas coisinhas. E quando eu vou te encinar, tem um pouquinho para cá. Tem uma coisinha para cá. Tem uma coisinha. Tem uma coisinha para cá. 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 16 anos. Olha. Olha. Cenóri. E tudo mais. Tem uma coisinha. E a carinha de leite? É, orgulho de sabor vanila. Olha, gente, tem orgulho aqui com as coisas, que é normal, igual todo o mercado tem. Mas tem uma parte aqui que tem até a bolsa dela, né, Gabriel? Tô me dançando já pro curso. Olha, gente, aqui tem os queijos parmesão, ó. A gente comprou esse a última vez, tá vendo? Ele é de Miami. Miami, ó. É muito bom esse aqui. Tem a lenda pequena, né, que é 215 reais. E aqui, ó, tem o grandão também, ó. Tá vendo? Esse é o grandão. Além desse pequeno aqui também, tem a mortadela. Mortadela. Olha a mortadela. Esse daqui, vamos calma aí, gente. É meio difícil. Aqui a mortadela, gente, ó. Essa daqui eu não sei de onde que é fabricada, mas... Mortadela, ó. Ah, é da Itália mesmo, ó, gente. Essa mortadela é diretamente da Itália, né? Aí tem umas coisinhas aqui, ó. Salsichas estranhas, né? Enfim, tem bacon, tem umas coisas. Ai, deixa eu ver aqui, gente. Esse negócio aqui eu não sei o que é, não. Qual que é? De porco. Qual que é? De porco que eu não sei o que é. Na verdade, gente, eu só sei que eu tô congelando. Mas também não sei o que é isso daqui, não. Eu acho, ó. Se alguém souber o que é isso, coloque nos comentários. Esse foi feito de onde. Eu não sei, gente. Tá congelado. Eu só sei disso aqui. Ah, essas coisas é coisa de aí. Pode ter umas carnes aqui, né? Uns ouventos de japa. Tem umas carnes e tal, né? E tem mais coisas que eu vou mostrar pra vocês depois. Depois, ó, o que interessa, que é a parte onde tem as bandeirinhas ali no fundo, ó. Ó, também nas bandeiras ali. É tudo exportação, gente. A gente tem que usar todos os bandeiros ali dos outros países que tem as coisas no outro país. Até umas coisas no Brasil, que tem uma boa coisa. Não sei, né, gente. Aí eu mostro pra vocês daqui a pouco, ok? É, gente, ó. É que tá muito congelado, gente. Mas tem um monte de coisa que eu tô vendo, ó. Tem umas coisas de japa aqui, né? Tem uns legumes, né? Tipo, selecionado, né? Tipo, por exemplo, esse pacotinho aqui, né? Selecionado ali, né? Tem umas coisas que eu tô vendo. Tem umas coisas que eu tô vendo. Tá, tem umas coisas que eu tô vendo aqui também. Enfim. Mas a parte que eu gosto, como eu falei, é aquela vaga, aquela bandeirinha ali atrás. Tá vendo? Onde tem as coisas, sabe? E... Entendeu? Tem... Ai... As coisas. Eu não sei o que que é nada, né, Gabriel? Mostra o pão de queijo. Eu vou mostrar, vamos lá. Vou mostrar o pão de queijo, as coisas de lá. Ai, tem mais congelado aqui. Gente, aqui é muito frio, tá vendo? Tudo congelado as coisas. Tem coisas aqui que não são congeladas. Mas, enfim, a maioria é congelado. E aqui nessa parte... Aqui também tem coisa desse lado, calma. Vamos ver se tem alguma coisa. A gente tá vendo que tem as bandeirinhas, ó. Todos os taísseis. E... E eu vou mostrar pra vocês. Oi! Gente, tem umas coisinhas aqui. O Gabriel, fala do outro lado que vem no grau, entendeu? Nós pegamos a outra vez essa pipoca aqui, ó. De micro-ondas, tá vendo? Pegamos essa pipoca, graças a Simone que ajudou, né? Tem de manteiga e só de salmos, assim. Essa pipoca. E da onde? Porque ela é americana também, gente. Olha, é tudo de Miami. Ai, deixa eu ver se eu consigo filmar aqui, você. Miami, tá vendo? Miami dos Estados Unidos, gente. Então é a pipoca, é a pipoca, né? Deliciosa. A gente comprou da outra vez. Mas eu vou fazer umas coisas aqui. Eu vou mostrar do outro lado pra vocês. Porque do outro lado é melhor aqui. E essa pizza marguerita que a gente comeu outra vez, né, Gabriel? É. Essa pizza marguerita da Itália é muito gostosa, olha. Deliciosa. E é da Itália mesmo. E também tem a massa, porque se você quiser fazer a pizza, tá vendo? Essa massa é bem grossinha, né, hein? Essa daqui eu não sei se é fabricada aqui. Parece que essa daqui é fabricada aqui mesmo. Então, ah, eu não sei onde. Porque eu não tô conseguindo achar. Mas enfim, mas tem umas coisas aqui pra cima, pra lá, tudo bem. Aí eu vou mostrar aqui, gente. Deixa eu tomar aqui. Olha, tem bastante coisinha, sabe? Isso aqui das quantas. Olha, tem outra pizza aqui, não é, Gabriel? Essa daqui, ó. Não sei o que que é. Ah, de vegetal. Não, não sei se é feito isso em talhetas. É onde que é feito isso? Crepes da Bélgica. Essa é a crepe da Bélgica, ó. Olha, gente, deixa eu ver aqui da Bélgica. Tá lindo. Não, não, não. Tem massa. Eu acho que é americano. Americano? Aí tem massinha aqui de crepe também, de fazer, tá linda. Olha, gente, tem massinha de crepe, ó. Os crepe. É americano, gente. É americano? É americano, o Gabriel falou, gente. O Gabriel falou que tá falido. Pão de queijo? Tá falido. Ah, esqueci. Também tá tudo bagunçado, pão de queijo, né? Olha. Olha, Sandra, aqui o pão de queijo, tá? Lembra que eu te falei das bandeirinhas aqui, ó? Ó, aqui nessa parte de baixo, você vai encontrar o pão de queijo aqui, ó. Pisso e papo, ó. Pão de queijo. Tá vendo? Tá perto da... Da... Massinha de crepe aqui, tá vendo? Aí é que tá o pão de queijo. Acho que o pão de queijo é ótimo, gente. Ele lembra muito do Brasil. Tá vendo? É gostoso. Ah, eu acho que na verdade é do Brasil, assim, ok? Não, não é do Brasil, ó. É assim, gente. É de Minas, ó. Tá vendo? E o branco. Leopoldina, Minas Gerais. Ó, é do Brasil mesmo. Então, eu recomendo esse pão de queijo, né? Ai, tem torradinho, não sei o quê. Hum! Já que tem uma cara boa, ó. Mas eu não tô nem podendo comer chocolate, gente. Não posso mesmo, por causa da minha enxaqueca. Gente, aqui tem um prato, gente. Tem chocolate, tem torta. E gente, tem umas coisas que você querendo. E esse é o tamanho de tem gelado. Nossa, ó o tamanho dessa barra de chocolate. Aí você fala assim, ó. Meu, não posso comer chocolate. Aí olha, você encontra uma barra desse tamanho de chocolate. Como é que você faz uma situação nessa, gente? Tá tudo errado. Eu tô arrumando chocolate. Não dá nem pra ver nada. Não, tá vendo, gente? Fazendo as gramas de chocolate. Belga, né, também. Belga, tem uns outros daqui também lá, tá vendo? Chocolates diferentes. Tem mais coisinhas aqui também. E tá muito fruto. Tá muito fruto. Não é isso aqui, assim. Olha, tem bastante coisa. Tá vendo, gente? Essa é a famosa congelada. Vou mostrar uma farinha pra vocês, né? E a pizza já está pronta. Vamos comer, Gabriel. Já vou. Pizza com Coca-Cola. É uma boa pedida. E aqui de entradinha também é salgadinho. É um delicioso, né, amor? Vamos comer, então. Será que é mais? Olá, pessoal. Apareci aqui para finalizar este vlog de hoje. Se você gostou de passar um dia conosco, não esquece de curtir. Deixe já seu like para ajudar o nosso canal a crescer mais e mais, combinado? E se você ainda não é inscrito, não deixe de fazer sua inscrição agora mesmo, tá bom? Para acompanhar e fazer parte da nossa família que tá gata isso, tá? Ah, e vocês compartilhem também. Compartilha no Facebook, Twitter, Instagram. Todas as redes sociais possíveis para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Ignorem essa bagunça dessas roupas que eu tenho que trocar. Trocar não. Gomen. Gomen é desculpa. Gente, ignorem a bagunça dessa roupa que eu tenho que guardar, tá? Tem muita coisa para fazer, né? Mas amanhã eu estou de assumir. Graças a Deus, amanhã é o dia da reunião da escola do Gabriel. Eu confesso que eu tô um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo, entendeu? Tipo, vai ter uma das professoras que vai uma vez na semana lá, né, fazer a tradução. Então, ela fala português. Aí vai ser mais fácil, assim, né? Porque como a escola é japonesa e tudo mais, né? Então, é mais difícil. Enfim, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, é isso, pessoal. Até os próximos vídeos e bye-bye!